Primeiramente, fora temer NB resistência, vamos que vamos Primeiramente, fora temer urgente Deram um golpe na gente Não vou mais admitir, malandramente A imagem que vende, não descreve a gente Mas vamos existir, massivamente Juventude presente, cola aqui com a gente Pra poder construir Palhaçada Essas PEC não estão com nada Com a juventude organizada Anota o recadinho aí Tira o Temer daí Tira o Temer daí Tira o Temer daí Tira o Temer daí O Temer é traidor O Temer é traidor Tira o Temer daí 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 Tira o Temer daí